Bom dia, pessoal. Estamos gravando a nossa aula para a nossa segurança e até para os nossos colegas que não conseguem participar conosco da aula de hoje. Principalmente porque hoje a gente vai começar a matéria nova, matéria de medidas. Vocês até pedirem para vocês começarem a fazer a pochila de vocês logo na página que tinha a 48, a 47. Gente, hoje, essa matéria de medidas que a gente vai começar, isso de Uriçu, é a matéria de circunferência e áreas. O que tem de novo? No ano passado, a gente viu a diferença entre círculo e circunferência. Lembra que eu falei isso com vocês? Círculo, a gente calcula área. Por que círculo a gente calcula área? Olha, porque nós temos a parte toda do círculo, aquela parte coberta. Quando a gente pensa na moeda, a moeda é um círculo, né? O que é uma circunferência? Circunferência é esse contorno. Então, todo círculo tem essa circunferência que contorna. Nem toda circunferência tem círculo. Por quê? Porque a circunferência, eu lembro do anel, onde eu tenho que passar pelo meu dedo. Ele não tem a parte da área, ele só tem o contorno. Então, vamos lá. Quando eu falo de circunferência, eu estou falando de comprimento, de perímetro. Então, todas as vezes que ele mencionar uma circunferência, ele está querendo que eu calcule o quê? O seu contorno. Então, ele quer o perímetro. Eu tenho uma fórmula para calcular o perímetro da circunferência. Ah, quando ele me dá uma moeda, ele quer saber a área da moeda. Ele está falando de um círculo. Aí, eu tenho que calcular a área do círculo. Então, eu vou compartilhar com vocês a página da apostila que nós vamos trabalhar hoje. Tá bom? Então, nós vamos aqui, nessa parte da apostila, vocês vão visualizar junto comigo, onde nós vamos começar a trabalhar primeiramente, relembrando, a área de alguns polígios. quadriláteros e triângulos. Quadriláteros, entra tudo. Quadrado, retângulo, paralelogramo, losango, trapézio. Desses quadriláteros, o quadrado, o retângulo, o paralelogramo é muito parecido com o cálculo de ânimo. O quadrado, ele só tem um lado comum. O lado dele é tudo igual. Os lados são todos iguais. Então, eu faço o lado ao quadrado. Um lado vezes o lado. Obrigada. Então, vamos ver aqui agora. Eu já falei do quadrado, já falei do paralelogramo e já falei do retângulo. É um cálculo muito fácil. Aí, aqui nós vamos construir a fórmula do triângulo. Como é que é a fórmula do triângulo? É a fórmula do paralelogramo dividido ao meio. Por quê? Porque o meu retângulo, ele forma dois triângulos. Por isso que a área do triângulo é base vezes altura dividido por dois. É a área de um retângulo dividido em dois, porque tem dois triângulos dentro dele. Então, eu construí aqui a fórmula do meu triângulo. Isso aqui, tudo que a gente está ouvindo falar, a gente viu ano passado. Por isso que eu estou mais rápido. O que é o meu trapézio? O meu trapézio, ele nada mais é do que uma combinação aqui que a gente faz de dois triângulos. Só que eu tenho a fórmula do meu trapézio. Porque o trapézio é a fórmula do triângulo, porém, o meu trapézio, ele não tem uma base só. O triângulo, ele tem uma base só e ele tem um vértice que junta os dois lados. No nosso caso aqui, o nosso trapézio, ele tem duas bases. Ele tem a base maior e tem uma base menor. Então, como é que eu uso a fórmula? Base maior mais base menor. Eu somo as duas bases e fica uma base só. Aí eu multiplico pela altura para depois dividir por dois. Então, a fórmula do trapézio é a fórmula do triângulo. A diferença é que no triângulo é base vezes altura, porque eu tenho uma base só. O trapézio, eu preciso juntar as duas bases. Eu tenho que somar as duas bases para depois multiplicar pela altura. Tudo bem, gente? Então, aqui é a fórmula do nosso trapézio. Vocês vão usar muito a fórmula do trapézio. Que é pegar a base maior mais base menor, depois multiplicar pela altura e dividir por dois. Alguma pergunta até aqui, nessa construção de fórmula? Porque é isso que vai ajudar vocês a fazerem os exercícios propósitos. Porque eu quero chegar na parte de circunferência com vocês. O losango, ele muito parece com a fórmula do triângulo, mas ele não fala de base, porque ele não tem base. Mas ele tem diagonal, só que ele tem uma diagonal maior e ele tem uma diagonal menor. Essa diagonal maior e essa diagonal menor, então eu tenho que multiplicar a diagonal maior vezes a diagonal menor e dividir por dois. Triângulo é base vezes altura. No meu losango, eu não falo de base e de altura. Eu falo diagonal maior, diagonal menor. Às vezes a diagonal menor vai estar em uma posição e a diagonal menor vai estar em outra. Mas pode estar ao contrário, eu podia virar esse losango e a diagonal maior está na posição vertical e a menor na horizontal. Então aqui eu construo a fórmula do meu losango. Como é que eu faço a fórmula do losango então? Diagonal menor vezes diagonal maior dividido por dois. Esse é o nosso raciocínio de losango. Alguém aqui não está lembrando o que a gente viu no passado? Porque até aqui eu não falei nenhuma novidade para vocês. Tudo isso a gente viu no sétimo ano, ano passado. Lembra? Tranquilo, até aqui é só colocar a fórmula. A Julia é bem rápido. Eu tenho que decorar a fórmula e colocar a fórmula para resolver. Isso aí. É desse modelo. O que é interessante para a gente é o seguinte. Tem figuras como essa aqui, que a gente está vendo aqui, que é uma figura que não é um polígono comum. Eu tenho que fazer o que eu chamo de decompor. Eu devo decompor essa figura em figuras que eu conheço. Olha o que ele fez aqui. Ele veio aqui e dividiu aqui. Tem essa figurinha aqui. Isso aqui é um trapézio. É um trapézio retângulo. Ele tem base menor, base maior e tem altura. Esse B é outro trapézio. Então, ele dividiu em dois trapézios. Dividiu em um retângulo grandão. Outro retângulo e um triângulo. Ele dividiu em uma, duas, três, quatro, cinco figuras. Dividindo em cinco figuras, se eu sei que cada quadradinho é um centímetro, ele fez a área de cada um. Ele fez a área da A. Por que deu dois e meio? Porque é um trapézio. Ele tem um, dois, três de base maior. Dois na base menor. Então, ele tem cinco vezes um de altura. Dividido por dois, dois e meio. Então, figuras como essa, que não é um polígono que eu bato o olho e vejo o triângulo, vejo o quadrado. Eu tenho que fazer a decomposição desta figura. Tudo bem, gente? Depois que eu vou decompondo, eu vou fazendo área por área. Depois, ao final, eu vou somar todas as áreas. E vou chegar no 23,5. Tudo bem? Alguma dúvida nesse tipo de exercício? Eu uso a fórmula que eu aprendi dos polígonos, mas para eu montar a fórmula dos polígonos, eu tenho que decompor em polígonos isso aqui. Senão, eu não consigo fazer. Tudo bem? Aqui eu tenho outra situação, porque aqui, como está dentro de um quadriculado, se eu quisesse fazer a área desse quadrado, era só somar os quadradinhos. Eu vou contar quantos quadradinhos inteiros que vai ter, junto as metades com a metade que dá o inteiro, eu vou chegar nesse 23,5 do mesmo jeito. Só que quando não está dentro de um pontilhado, dentro de uma coisa quadradinhos, eu tenho que dividir em figuras, separar área por área e resolver. Tudo bem? Aí vocês teriam o exercício, como eu passei da página 49, que é só jogar as fórmulas e resolver. Então, eu vou passar isso aqui para vocês. Já está na chave de correção, sem problema nenhum. Só que tem um detalhe. Essa atividade 4, vocês terão a chave de correção. Está agendada para abrir amanhã. Lembra que é uma caixa fechada. Para fazer a área dessa caixa, porque quando eu quero saber quanto sentido de papelão eu vou usar, eu quero encapar a caixa todinha. Então, eu quero a área. Eu vou ter que fazer de face por face. Esse lado é igualzinho que está nos fundos. Tá? Então, como eu bloqueei a aula, fica difícil. Manda um ligadinho para a Camille. Eu pedi a tia L para dar presença para ela. E depois ela vai olhar a gravação. A aula tá? Como a gente teve interrupção hoje de algumas pessoas, professora, o João Pedro também falou que está com problemas. Não está conseguindo entrar, que a internet dele está ruim, né? Então, esse recadinho, a gente tem que mandar a tia Ellen, tá? Ele pode falar, tá, Júlia? Coloca no bate-papo que a tia Ellen anota, tá? Pode deixar que eu estou fazendo as observações. Isso, tia Ellen. O João Pedro, quando você estava falando, né, que precisava bloquear devido aos problemas, aí ele saiu, caiu a internet dele. Mas eu já coloquei as observações. E Camille também já tinha justificado nas outras aulas. A Wagner já tinha me passado. Sim. Tá tudo certo. Então, tá ótimo, tia Ellen. Eu prefiro manter a aula bloqueada por ser uma matéria nova. A gente precisa, todo mundo atento, quem está aqui, né? Depois eu vou mandar o link da aula gravada. Eles vão ter oportunidade de estar assistindo de novo, tudo bem? Então, vamos lá. Continuando aqui. Eu tenho aqui, então, seis faces. Seis faces. Eu vou ter duas repetidas de cada uma. Essa é igual a que está aqui no fundo. Essa lateral é igual a que está aqui atrás. A tampa é a mesma coisa que os fins. Então, eu vou ter que dividir em seis desenhos. Lembrando, no exercício cinco, eu tenho agora um trapézio, tudo bem? Esse trapézio eu vou jogar na fórmula. Só que aqui eu tenho uma base maior que a X, a menor que a X menos cinco. Lá, eu montei direitinho para vocês vão entender o que eu fiz lá. Nessa atividade aqui, tudo isso, gente, eu já mandei para vocês. Vocês vão abrir amanhã. É uma casa. É uma frente de uma casa. Se você perceber, essa casa eu posso dividir aqui. Eu vou ter um trapézio aqui e um trapézio aqui. Esse trapézio, a base maior dele é o dez. E a menor é o oito. Esse trapézio aqui, ele tem também, ó. Uma base aqui, outra base aqui. E uma altura. A altura aqui é dezoito. Depois vocês vão entender como é que eu fiz lá. Eu dividi essas duas figuras, essa frente da casa, em dois trapézios, tá? Na hora do exercício, vocês vão entender. Agora a gente vai começar um pouquinho sobre perímetro. E a área de círculo. Que é isso aqui que é a parte nova para vocês. Porque até o que eu falei até agora, a gente viu no sétimo ano. Então vamos aqui naquilo que é novo. Olha como eu disse. Eu tenho círculo e aqui eu tenho circunferência. Quem tem área? Círculo que tem área. Quem tem comprimento? Circunferência. Por quê? Eu tenho aqui o meu contorno. Contorno, comprimento. Comprimento, perímetro. Eu quero saber a superfície. Estou falando de área. Então agora a gente vai ver que tipo de fórmula que eu vou começar a trabalhar. Primeira coisa, eu vou relembrar com vocês o que eu dei ano passado. O que é? Na circunferência, ela tem um centro. A circunferência. Todo segmento que está ligado do centro ao arco da circunferência, eu chamo de raio. Tudo que passa pelo centro da circunferência, corta a circunferência de um lado ao outro, passando pelo centro, eu chamo de diâmetro. Diâmetro é a soma de dois raios. Então se eu pegar esse raio daqui e o raio que está oposto a ele, eu vou ter um diâmetro. Porque diâmetro é dois raios. O que é corda? Corda é aquele segmento que corta de um lado ao outro da circunferência. Porém, ele não precisa passar pelo centro. Mas, então vamos lá. Toda corda é um diâmetro? Não. Mas todo diâmetro é uma corda. Porque a corda pode passar pelo centro ou não. Agora o diâmetro, ele é obrigado a passar no centro da circunferência. Então vou repetir. Todo diâmetro é uma corda. Nem toda corda é diâmetro. Ok? Corda não tem nada a ver com arco. O que é arco de circunferência? Do D até o E, eu tenho aqui um arco. Isso é arco de circunferência. Do A até o C, eu tenho outro A. Do C até o B, eu tenho outro A. Depois a gente vai entender um pouquinho para que servem esses arcos. O que a gente vai usar muito como raciocínio para a área e para comprimento? O π e o π na matemática, a gente estabelece o quê? 3,14. Enquanto a gente usar π, a gente vai usar o 3,14. Sempre. Então vamos lá. Eu vou usar sempre o 3,14 como raciocínio. Então agora nós vamos construir. Quando eu quero calcular o comprimento de uma circunferência, o perímetro, eu vou usar essa fórmula aqui. Eu tenho duas maneiras. Comprimento é igual a π, 3,14, vezes 2 raio. O que é 2A? 2 vezes raio. Que eu posso substituir 2 raios para o D, diâmetro, porque diâmetro é igual a 2 raios. Então o que eu posso dizer? A comprimento é 2 vezes raio vezes π, professora? Sim. Ou eu posso dizer, comprimento é diâmetro vezes π? Posso dizer isso também. Se eu tenho diâmetro, eu faço diâmetro vezes π e eu já tenho comprimento. Então é bem rápido. Por exemplo aqui, vou pegar um exemplo aqui, quando ele vai dar para a gente um diâmetro. Ele falou para mim que o diâmetro, que eu não tenho agora não, mas se o diâmetro fosse 4. Diâmetro fosse 4 dessa circunferência. Como é que eu calcularia o comprimento? Se o diâmetro é 4, 4 vezes 3,14. Ah, ele falou que o raio é 5, professora. Como é que eu calculo o comprimento? Se o raio é 5, o diâmetro é 2 raios. 5 mais 5, 10. Então eu faço 10 vezes 3,14. Então para comprimento é só pegar π, 3,14 e multiplicar pelo diâmetro. Então diâmetro, se eu tenho diâmetro, beleza. Mas se eu tenho raio, 2 raios vira 1 diâmetro. Alguma dúvida até aqui, gente? Tranquilo? Ah, mas e a área, professora? Você está falando de comprimento. Como é que eu calculo a área? Aqui é a fórmula da área. A área, olha o π de novo. Só que agora o comprimento é π vezes 2 raios. Agora na área é diferente. Eu vou ter π vezes raio ao quadrado. Então eu não tenho que fazer o raio virar adiante. Então vamos brincar um pouquinho assim na fala. Se o meu... A minha circunferência, o diâmetro é 5. O diâmetro é 5. Como é que eu faço a área desse círculo? Se o diâmetro é 5, o meu raio é a metade. A metade é 2,5. Então o que eu teria que fazer? 3,14 vezes 2,5 ao quadrado. O que é 2,5 ao quadrado? É 2,5 vezes 2,5. Eu multiplico esse valor, faço a potência e depois eu multiplico por 3,14. Então a partir de agora, além daquelas regras todas, aquelas fórmulas todas que vocês usavam para resolver polígonos, vocês vão ter mais essas duas. Calcular a área de um círculo. Eu vou usar π vezes raio ao quadrado. Quando eu quiser comprimento, eu quero perímetro. Como é que eu uso? Ah, quantas vezes o cara vai dar uma volta numa pista circular? Volta, eu tenho que fazer comprimento. Comprimento é raio, é π vezes 2 raio ou π vezes diâmetro. Então são essas duas fórmulas a mais que a gente vai começar a usar a partir de agora. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Tranquilo? Isso, muito bom, Caio. Obrigado pelo feedback aí. O que a gente vai precisar usar muito agora? Essas fórmulas e essas informações. Por exemplo, o que é um setor circular? Essa parte pintada aqui eu chamo de setor circular. Aí como é que eu calculo a área desse círculo? Eu teria que descobrir o quê? Ele vai me dar o raio. Ele diz no enunciado para vocês, ele deu aqui, o raio é 4. Como eu quero a área todinha, o que eu tenho que fazer? 4 elevado ao quadrado, porque ele é o raio ao quadrado. O resultado eu vou multiplicar por π, que é 3,14. Aí eu vou ter a área do meu círculo todinho. Se repare que ele disse para você que esse pedacinho aqui é 95 graus. Eu sei quanto que é o lado de cá. Por quê? Porque eu sei que tudo isso aqui é 360. Se ele quiser saber, eu vou pegar 360 menos 95. Mas não é o que ele quer aqui na letra A. Porque a letra A ele só quer o resultado da área da minha circunferência aqui. Do círculo todinho, desculpa. Do meu círculo. Então, eu joguei na fórmula, resolvi a questão. Tudo bem? Então, aqui a gente pegou a parte todinha dessa matéria nova que nós começamos a partir de hoje. Relembrando a matéria que a gente viu ano passado. E agora também nessa matéria que a gente está vendo agora. Tudo bem, gente? Então, eu preciso dar uma conversinha com vocês. Eu vou só encerrar a nossa gravação. Mas fique aí que a gente precisa conversar. Não saiam ainda, tudo bem? Beijos e até semana que vem, se Deus quiser. A gente vai conseguir, semana que vem, ter nossas aulas normal. Tanto na terça quanto na quinta. Beijos no coração de vocês.